13 horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo você Nosso programa, como você sabe Tem por objetivo atender aquelas pessoas Que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional Quanto na área espiritual Temos sempre conosco aqui Um psicólogo ou um psiquiatra Para ouvir você Para conversar com você Como lembramos toda semana Não é para fazer terapia Fazer diagnóstico Muito menos prognóstico A respeito da sua dificuldade Nós estamos aqui Como um par de ouvidos Ou dois pares De ouvidos aqui Para ouvir você E dividir com você A sua dificuldade A sua dor A sua angústia E falamos também No aspecto espiritual Porque estamos falando Por uma emissora Que divulga Doutrina espírita Praticamente 24 horas por dia Então é natural Que qualquer comentário Que fizermos aqui Também levaremos em consideração Aspectos Doutrinários Espíritas Portanto Você pode participar conosco Pelo telefone 3386 1400 Pelo nosso WhatsApp Que é 984 86 76 33 E pelo Facebook Oficial da rádio Se você estiver no Facebook Já viu inclusive aqui A convidada Da tarde de hoje A Júlia Tourinho Que vai conversar Um pouco conosco Sobre autoconhecimento Como nos conhecer Por que que nos sentimos vazios Por que que temos Dificuldade de relacionamentos Enfim Um assunto bastante interessante Mas lembrando a sua questão Não precisa estar necessariamente Ligadas ao tema Ao tema A sua ligação A sua ligação A sua dificuldade A sua dor É a sua dor É o seu problema De acordo com a sua dificuldade Aí você passa pra gente E nós vamos conversar com você Sobre a sua dor A Júlia então vai abrir o tema Pra nós Conversando um pouco conosco Sobre esse tema Super atualizado Que está aí na Na mídia Está na moda Está em voga Então É o que mais se fala Nisso ultimamente Aquilo A falta que nós temos O que que nos faz O que que nos preenche Por que que estamos Por que que temos vazios Dentro de nós Esse é o tema Da Júlia Júlia Bem vinda Obrigado mais uma vez Por estar conosco Primeiro eu queria agradecer Sempre muito bom estar aqui Estou meio nostálgica Hoje acho que já fazem Mais de 10 anos Que eu estou aqui Antes do Valdenir Mais de 10 anos E sempre muito É um trabalho que é Pra mim sempre muito Todo mês tem Não é tipo É tipo aquela coisa assim Mês que não dá pra vir Porque tem um feriado É o mês que fica faltando Alguma coisa Porque realmente Fica vazio Fica vazio É verdade É sempre muito bom Estar aqui compartilhando O retorno de vocês O quanto isso Acrescenta pra vocês Acrescenta pra gente E a gente chegou A esse tema Mais filosófico hoje Né Um tema pra falar Sobre jornada De autoconhecimento A importância Da jornada De autoconhecimento Eu acho que isso Foi por dois motivos Primeiro porque Isso tá acontecendo Na mídia Né A gente falar sobre A falta que a falta faz Falar sobre os nossos processos De buscar O preenchimento Do lado de fora E eu acho que outra coisa É porque a gente Está passando por um processo De transição Onde cada vez mais O autoconhecimento É a ferramenta De saída Para os nossos sintomas É a ferramenta De saída Para as nossas angústias Então assim Talvez o autoconhecimento Ele não resolva De imediato Os sintomas Em que a gente Já tem instaurado Dentro da gente Às vezes Já está atingindo O nosso corpo físico E a gente precisa De alguma forma Purificar Expurgar E conviver E aprender Com aquela dor Mas às vezes O autoconhecimento Ele pode ser Uma profilaxia Ele pode evitar Que a gente entre Em processo de adoecimento E hoje A gente está aqui Para tentar Ampliar um pouco Sobre o quanto A gente pode se conhecer E é uma jornada Por que é uma jornada? Porque se fosse fácil A gente já teria Nem falaríamos sobre isso A gente já tinha feito Então é realmente A gente não tem uma cultura A gente não é ensinado Os nossos avós não foram Os nossos pais não foram Eu gosto de De trazer uma Uma clareza Um conhecimento Que é assim Por exemplo Aqui no Brasil A psicologia Ela existe há 55 anos Né? Muito jovem Os nossos avós Para os nossos avós Não sabem Para os meus avós Para os avós do Valdemir Imagina Para os meus muito menos Não existia Fazer terapia Né? Não existia isso A psicologia Ela surgiu Da vertente médica Ela surgiu A partir de médicos Que começaram Na verdade Assim O pensar sobre o ser humano Surgiu desde que a gente É ser humano Com os filósofos Lá na Grécia E aí a gente teve Muitas doutrinas Que estudaram Sociologia Antropologia Mas a forma terapêutica Ir a um psicólogo Como uma forma De prevenir Os nossos adoecimentos E cuidar Das nossas emoções Isso é muito recente Então é óbvio Que isso está Em transformação Ainda E é muito importante Que a gente dê Um espaço Um olhar Para o quanto É importante A gente estar cuidando Dos nossos processos Dos nossos processos De apego Dos nossos processos De sofrimento Dos nossos processos De dor E aqui a gente veio Com a proposta hoje De falar Um pouco disso Do quanto a gente Vai buscando Fora da gente Coisas para nos preencher Muito comum A gente pensar nisso Como os relacionamentos A gente geralmente Entra num relacionamento Não pensando No que a gente pode Doar Não pensando No que a gente pode Compartilhar Não pensando No que a gente pode Construir junto Mas Sempre pensando O que a gente pode receber O que vai preencher O que essa pessoa Vai me dar O que eu vou ganhar Com isso E é o nosso pensamento Para a maioria das coisas É o nosso pensamento Para quando a gente vai Buscar uma oportunidade De emprego É o nosso pensamento Muitas vezes Quando a gente faz Uma amizade Então a gente O que eu vou ganhar Com isso O que eu vou ganhar Com isso É uma frase Até muito comum É bastante comum Infelizmente Então a gente está Sempre nesse processo De tentar preencher Tentar um preenchimento Das nossas dificuldades Tentar um preenchimento Dos nossos Buracos afetivos Então Faz parte do nosso processo De autoconhecimento Olhar para as faltas Que nós temos E entender Que ninguém vai preenchê-las Essa que é a grande questão Né Júlia Porque as pessoas De uma maneira geral Acham Que esse preenchimento Vem lá de fora Que alguém Vem lá de fora Para preencher O meu vazio Que alguém Vem para me fazer feliz E é um ledo engano Né Sim Na verdade A felicidade Ela está dentro Né Assim É É É É É É Que se nós não estamos Nos sentindo em paz Conosco mesmo Isso Isso vai se refletir Naquela relação Com o outro Então Uma cliente ontem Estava me contando Né Ela está Passando por um processo De rompimento E aí eu achei Muito eloquente O discurso dela Que ela virou E disse para o namorado Numa discussão E disse assim É Eu estou percebendo Que você está querendo Terminar comigo Então qualquer pequena Coisa que eu faço Vira para você Um motivo Né Eu achei tão eloquente Aquela fala dela E isso O que isso quer dizer O nosso olhar Determina O que a gente vai sentir Então Se a gente está Com uma insatisfação A gente não sabe ao certo Qual é aquela insatisfação Porque ela ainda está Em um lugar De sombra Né De inconsciência A gente começa A ficar incomodado Os nossos incômodos Eles são esses sinais São os sinais Para a gente De que existe Que existe algo Dentro de nós Que precisa Ser Descoberto Tem uma frase Que eu gosto muito Que diz assim Quando o Pedro Fala de Paulo Eu sei mais de Pedro Do que de Paulo Né Sim O nosso olhar Para o outro Ele está impregnado De nós Então O que é que eu estou buscando No outro Que está dentro de mim Perdido O que eu preciso encontrar Dentro de mim Existe uma forma De Diagnóstico Existe um transtorno Chamado de estimia Que é um transtorno Onde as pessoas Apresentam Uma insatisfação crônica É uma forma De vivenciar Atrás dele Para molhá-lo Quando você estava falando Eu me lembrei disso Então Essas pessoas Normalmente tem uma nuvenzinha negra Né Que está Para onde ela vai Tem uma nuvenzinha negra Andando em cima Para fazer alguma coisa Alguma coisa de ruim De mal Ali para aquela pessoa É quem não conhece Pessoas assim Pessoas que você diz Bom dia E a pessoa diz Bom dia para quem Né Tem gente que é assim Né Tipo Não adianta Todo dia Existe um humor E isso não é direcionado Isso é um bom entendimento Da gente Da gente perceber Aquilo não é direcionado Para nós Não é contra você Contra alguém Especial Exatamente É com aquela pessoa É com ela mesma É Não sei quem Não sei quem aqui Já teve oportunidade De conviver Né Com pessoas Por exemplo Que talvez não sejam Mal humoradas o tempo todo Mas que acordam de mal humor Né Eu Quanto às vezes Eu pessoalmente Eu faço esse exercício Quando eu me sinto desconfortável Eu fico falando para mim Não é comigo Não é comigo Não é comigo Porque a nossa tendência É automaticamente pensar O que eu fiz de errado Né Por que a pessoa está chateada Comigo E aí a gente vai entrando Numas fantasias Né Como dizia minha avó Numas neuras A gente vai ficando Numas neuras E que o outro Que a gente fez E se a gente não vai checar isso Às vezes a gente cria um monstrão Na cabeça Cria uma Fantasia E na verdade Às vezes não tem nada a ver Com a gente A pessoa Aí a gente vai E acaba brigando Com aquela pessoa E aí sim Vira um problema Vira uma dificuldade Então É A gente começa É Iniciar essa jornada Né Por que jornada? É Tem um cara Chamado Joseph Campbell Que ele estudou muito Sobre mitologia E Ele Começou a perceber Que existia Um 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 script Que ele Ele começou a chamar De jornada heróica Então quer dizer Depois disso Hoje em dia Se você olhar Qualquer filme de super herói Você vai ver um script O herói é chamado Para jornada E aí Ele Duvida E depois acontece Alguma coisa Alguém inicia Ele Star Wars É um exemplo típico De uma jornada heróica Só que essa jornada heróica Ela não acontece só Com os heróis do filme Ela acontece conosco Quantas vezes Uma situação da vida Nos coloca no meio De uma jornada Se a gente Está consciente disso E diz assim Ok Não era isso que eu imaginava Mas eu estou no meio De uma jornada Se eu ficar tentando Nadar contra a correnteza Eu vou ficar cansado E isso não vai resolver Vamos lá Né Vamos a essa Nessa jornada Quem são os meus aliados Quais as ferramentas Que eu tenho Como eu posso resolver As situações Uma hora Em algum momento Por mais que você fuja Impreterivelmente A vida Ela vai te convidar A fazer uma jornada De aprimorar-se De conhecer a si mesmo Por quê? Porque é pra isso Que a gente está Nesse planeta A gente veio aqui Pra sair daqui melhor E a gente está daqui Melhor como? Enfrentando os desafios Pra que servem os desafios? Pra que a gente conheça Quais são as nossas ferramentas Quais são os nossos talentos As nossas competências As nossas habilidades Quais são os nossos defeitos Quais são as nossas fraquezas O que a gente pode melhorar? Pra isso que servem os desafios Que são as nossas aventuras E quando a gente começa A se apropriar disso A gente vai parando de temer Vai sabendo que A gente se arrisca ali A gente se arrisca a colar É óbvio que nem todas as aventuras A gente tem todas as habilidades Mas a gente pode treinar A gente pode treinar as habilidades Que a gente tem disposição Então o quanto a vida Ela fica mais difícil Porque o problema Deixa de ser problema Amo os seus problemas E eles deixaram de ser problemas Então a jornada de autoconhecimento Tem a ver com essa disposição De pegar as rédeas da minha vida E eu vou agora trilhar E aprender com isso Que está acontecendo aqui pra mim Não vou mais ficar no lugar De vítima das circunstâncias É exatamente isso É uma questão de Buscar esse conhecimento Buscar essa ajuda E principalmente para os espíritas Eu lembro sempre aqui A questão 919 De O Livro dos Espíritos Onde Kardec pergunta Como nós podemos superar As nossas dificuldades Já nesta encarnação E os espíritos é Os espíritos Santo Agostinho Responde pra ele Conhece-te A gente mesmo A partir do momento Que nós nos conheçamos Com certeza A coisa vai ficar muito mais fácil E esse vazio Que existe Esse vazio existencial De que falam filósofos Falam psicólogos Falam espíritas De uma maneira geral Nós não vamos Nunca preenchê-lo Com alguma coisa Que está lá fora Seja a compra Seja a droga Seja a sexo Seja qualquer outra comida Qualquer outra coisa O fato Nós só vamos poder preencher isso A partir do momento Que eu souber Que vazio é esse O que falta Me falta O que é a falta O que está me faltando O que falta O que faz essa falta E aí sim A partir dessa informação Desse conhecimento Eu posso começar A trabalhar isso Mudar isso Mas enquanto eu não conhecer Vou ficar na sombra Como você usou aí o termo Na parte da sombra Do Jung E como é essa percepção De que em realidade Não nos falta Não nos falta No sentido de Precisamos ser preenchidos Por algo de fora O quantas vezes A gente precisa De Ter um continente seguro Eu lembrei agora De um aprendizado Que eu tive Eu tenho uma especialização Para trabalhar com trauma Então teve uma aula Em que a professora falou O que a gente precisa Fornecer Para aqueles que chegam Até a gente Não é preencher Aquilo que está Ferido Porque o trauma Ele causa Uma ferida energética Causa uma ferida Nas nossas emoções É sim Fornecer Para aquela pessoa O continente Porque o próprio organismo Ele tem a capacidade De se reorganizar Energeticamente Então Se a gente Coloca a nossa energia ali E quando a pessoa Vai embora Ela fica com aquilo Por muito pouco tempo O quanto A grande habilidade A grande jornada De autoconhecimento É perceber Que A falta Faz falta E a falta Faz parte da gente Sim E que a gente pode Adquirir determinadas coisas Nos conhecendo melhor Outras a gente pode Treinar Né Outras a gente pode Assim Quem é que Não tem dificuldade De relacionamento Isso não significa Que necessariamente Você está fadado Você pode Quando você conhece As suas falhas Ativamente Se treinar Eu vou fazer Um treinamento Para lidar Com aquela pessoa Que está Mal humorada Né É um treinamento Não precisa ser Um relacionamento Afetivo O relacionamento Seu chefe Seu colega de trabalho Eu vou treinar Eu vou me dispor Eu vou colocar Aqui minha energia Para me treinar A essa convivência É um treinamento Para quê? Para nós mesmos Preenchermos Essa falta De paciência Por exemplo Né Porque a falta Não pode Como disse Não pode ser preenchida Pelo chefe Muito pelo contrário Ele vai me dar condições Para que eu trabalhe Minha paciência E preencha Esse espaço Não vai ser ele Que vai dizer Não sente Não sente Não aqui Toma Pronto É isso O tema é bastante interessante É um tema que a gente está sempre falando aqui Mas é um tema recorrente Não tem jeito Nós vamos ter que estar falando nele Ele vira meio clichê Praticamente toda semana A gente está falando aqui de autoconhecimento De manhã a gente aqui Falando um pouco sobre isso Então a gente está sempre falando sobre isso Mas não tem jeito Isso ainda é a nossa necessidade A nossa grande necessidade E ainda a nossa grande ignorância Porque queremos buscar Esse preenchimento Com alguma coisa que está lá fora E eu sempre digo Ninguém me faz feliz Que está lá fora Ninguém me faz feliz Mas tem uma grande vantagem Também não me faz infeliz Só me faz infeliz Se eu quiser Se eu permitir Se não Não me faz infeliz também E aí já temos aqui Algumas questões O Enéas Lá de Bras de Pina Está sempre participando conosco aqui Ele faz aqui a questão Tem um problema na vista Perdi a visão Não sei o que faço Tem hora que me dá um vazio enorme E uma vontade de sair correndo Gritando Vocês podem me ajudar? Você pode ajudar o Enéas? Então o Enéas está Muito obrigada Enéas Pela sua pergunta Porque você está dando um excelente exemplo De algo que De uma falta Bem concreta Que é a falta da visão E que é algo que Ninguém vai conseguir Te dar Pelo que eu estou entendendo Não existe Talvez uma solução Para isso E A vida está te convocando A alguma coisa A vida Eu pessoalmente Não acredito Que a gente seja castigado Eu acredito Que a vida Sempre nos fornece Uma oportunidade De aprendizado Então a vida está te oferecendo Uma fantástica A oportunidade de aprendizado Que é até meio estranho Ah Julia Mas você fala sério Mas é A vida sempre nos oferece A oportunidade de aprendizado E Ela está te oferecendo Uma oportunidade De olhar para dentro Uma oportunidade De aprender Outras formas De aprender o mundo Uma forma De estar mais em contato Com você mesmo Uma oportunidade De fortalecer vínculos Porque Quando nós somos privados De um dos sentidos Uma das coisas Que a vida está dizendo É Nós precisamos de ajuda Né Não dá mais Para fazermos tudo sozinhos Não dá de jeito nenhum Né Mas Quando a gente é privado De um dos sentidos Seja a visão Seja a audição Né Principalmente Que são As nossas duas Funções básicas De comunicação E interação Com as pessoas Isso nos coloca Em uma outra qualidade Em um outro Lugar De conexão Com a gente mesmo Com o outro Então O que eu diria Para te ajudar Enés É que Pegue esse limão E faça uma limonada Pegue essa vivência E transforme ela Em uma oportunidade De reconhecer o mundo Conhecer ele De uma nova forma E fazer os seus vínculos E a sua conexão Principalmente com você mesmo O Ené Enquanto o Júlio estava falando Estava me lembrando A gente está falando aqui De autoconhecimento De olhar para dentro De olhar para nós mesmos E normalmente Quando fazemos isso Nós Os videntes Quando fazemos isso Fechamos os olhos Eu preciso fechar os olhos Para não ter nenhum estímulo Externo Que desvie a minha atenção Quando eu quero olhar Para dentro de mim mesmo Você tem a grande oportunidade De olhar para dentro De você mesmo Muito mais tempo Do que eu Ou do que a Júlia Aqui E com muito mais Propriedade Entendendo que Nós já conversamos aqui Outras vezes Entendemos que isso Não é Por acaso Você não está Sofrendo Não está passando Por essa situação Por um castigo de Deus Deus não está Te castigando Não está Te punindo Está te dando A oportunidade De você poder Ver Por outros Ângulos Ver as coisas Por outros Outras maneiras De ver Sempre que a gente fala Dessa perda de visão Eu me lembro Do Mileco O Luiz Antônio Mileco Era um cara Fantástico Um palestrante Um musicoterapeuta Um cara fantástico E que nasceu cego Então Ele nunca viu as cores Ele nunca tinha visto Nunca viu as cores Agora desencarnou Nunca viu as cores Nunca tinha visto E no entanto Fez da vida Um grande ensinamento Eu aprendi muito Com o Mileco E ainda hoje Aprendo com as lições dele Então Mileco Convidamos você também A fazer essa viagem interior Que nós estamos falando aqui Quase que diariamente Como eu disse Já é meio clichê Mas é um fato Eu tive a oportunidade De ressignificar isso Para mim Quando eu fui Nas Paralimpíadas Onde tinha Pessoas Que faziam coisas Incríveis Muito melhor Do que eu E eram privadas De uma parte do corpo Ou um dos sentidos Então Não se sinta Privado Veja isso Como uma oportunidade De você reconhecer E ressignificar A sua vivência Eu acho que é uma excelente Oportunidade O Valdemir Deu o exemplo Deu o exemplo do Mileco Para você Ver o universo De uma outra forma Ok né Um abraço Para você O Pablo já colocou A musiquinha de fundo ali Para dizer que acabou O nosso tempo Calha a boca Já acabou o tempo Mas paramos então Por alguns minutos A gente volta A gente volta Em alguns minutinhos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você Graças a você Como membro Do clube da fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco Deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do clube da fraternidade Que ainda não cadastraram O CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações E contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar O CPF de 200 pessoas O que reduziu Para mil mantenedores Que ainda não realizaram O cadastramento Você que ainda não fez O cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 Ou enviando seus dados Com o CPF Para o e-mail Clube da fraternidade Arroba Radiorriodejaneiro.am.br Caso você não tenha tido Tempo para atualizar O seu cadastro Poderá fazer por depósito Abulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radiorriodejaneiro.am.br Somos os únicos habitantes Do universo Essas e outras perguntas Terão esclarecidas No 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Que acontece De 12 a 14 de outubro Deste ano No Centro de Convenções Sul-América Venha travar contato Com o conteúdo Diagênese Livro básico Da codificação espírita E que em 2018 Completa 150 anos Iluminando novos tempos Garanta sua vaga Pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234 1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando Por vocês Seminário Divaldo Franco Esse ano Seminário Divaldo Franco Organizado pelo MAP Versará sobre Depressão E suicídio Vivemos Nas casas espíritas Uma verdadeira epidemia De depressão E pânico E com consequência O suicídio O maior tribuna espírita Aos 91 anos Nos ensinará A ajudar Dentro da sua visão Aos irmãos Que afluem As nossas casas Dia 22 de abril De 9 às 13 horas Local Metropolitano Via Parque O convite pode ser adquirido Pela internet Nos polos do MAP Ou nas instituições Credenciadas Informações MAP Movimento de amor ao próximo Telefones 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Júlia Tourinho Que começou Conversando conosco Aqui um pouco Sobre a jornada Do autoconhecimento E é uma grande jornada É uma jornada De milênios Jornada De milhares De anos Que a gente ainda Vai levar Para ter Pleno conhecimento De nós mesmos Conhecemos ainda hoje Muito pouco E Quando A maioria Ainda não busca Esse autoconhecimento Fica mais difícil ainda Mas Teremos que nos conhecer Um dia Nos conheceremos Plenamente E aí deixaremos De usar as máscaras Sociais É verdade É verdade Que a Júlia falou aqui Sei lá As duas ou três semanas atrás Falou sobre máscaras sociais Um dia Quando nós formos Plenos Sim Não precisaremos mais Usar as máscaras Sociais Cumprimentar aqui Os nossos amigos Aqui do Facebook A Neide Dizendo aqui A Júlia é sempre Muito bem-vinda Diz para ela Neide Que está aqui também Por mim também Ela é sempre Muito bem-vinda Obrigada Neide A Mara Zanon Pedindo aqui Para aumentar o som Está muito baixo Melhorou Mara Eu não sei se melhorou Talvez seja o seu Microfone aí O seu som É que não esteja tão bom O André Cunha Falando André Cunha É Falando aqui Do autoconhecimento A grande jornada Que isso é necessário Que estejamos Vinculados Eu diria André Há uma religiosidade Não necessariamente Há uma religião X ou Y Mas há uma religiosidade Isso nos ajuda Bastante sim O Caio também Aqui na escuta Caio Nosso Caio Cláudio Cláudia Rayan Também na escuta Solidônia Alves Um abraço para você Rosa Gonçalves A Márcia Rodrigues Também entrou Mas aqui Silvia Kelly Isolina Povil A Zanon Continua dizendo que o som está baixo A Célia Chaga Gosto muito de vocês O programa é muito instrutivo Obrigado Célia Grande abraço para você A Cleide Iassi Bom dia Boa tarde para você Heloisa Edson Um grande abraço A Vilma Santos A Cláudia Rayan Que já falei Grande abraço para todos vocês Aos poucos a gente vai Falando um pouco mais Sobre cada um De vocês aí E compartilhe E compartilhe Sim Perfeito Compartilhe Convide os seus amigos Porque nós estamos falando De ensinamentos De autoconhecimento De ensinamento De Jesus Isso é muito importante Que vocês compartilhem Já que a gente vê Tanta coisa ruim Compartilhada Tanta notícia ruim O dia inteiro Em todos os canais De televisão Que a gente liga Notícias ruins Se repetindo Então Uma notícia boa Vamos divulgá-la também Vamos ampliá-la Um pouco mais Kardec diz que o bem É silencioso E que o mal É barulhento Infelizmente Ainda continua assim O mal ainda É muito barulhento É claro que existe Muitas pessoas Milhões de pessoas Fazendo bem Bilhões de pessoas Fazendo bem Mas isso não aparece É tímido Então nós vamos divulgar Vamos compartilhar isso E aproveito Para pedir a você Que está nos ouvindo Que nos ajude A fazer isso A Rádio Rio de Janeiro Precisa da sua ajuda Nós temos dificuldades Para mantê-la No ar Porque nós temos despesas Nós temos Trinta e tantos funcionários Que precisamos Pagá-los em dia Pagá-los em dia Pagá-los em terceiro Férias Encargos sociais E tudo mais E gastamos Querido amigo Cerca de Doze mil reais Por dia Para mantermos A Rádio no ar Só para manter Não é para renovar Nada Só para manter A Rádio Nós gastamos Doze mil reais Por dia Sem a sua ajuda Nós não vamos Conseguir fazer isso Então é importante Que você Principalmente você Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Se você já contribui Convide um amigo Fale da rádio Para um amigo Compartilhe Como disse a Júlia Aqui E convide essas pessoas A ajudar a rádio E todos nós Que estamos aqui Pelo menos os apresentadores Somos todos voluntários Eu, a Júlia Somos voluntários E todos A diretoria Conselho Todos somos voluntários Ninguém ganha nada aqui Em termos monetário Para estar aqui Só os funcionários Que precisam receber Obviamente Então contamos com você Para nos ajudar A manter a Rádio Rio de Janeiro no ar É a única emissora Do Estado do Rio de Janeiro Que divulga Doutrina Espírita Quase que 24 horas por dia E uma das poucas Do Brasil Que faz isso E que fala coisas boas Pois é Sai desse ciclo Que a gente tem Se a gente liga o jornal É só coisa ruim Eu tenho pelo menos o hábito De Se eu entro num táxi Às vezes Eu peço para o moço De ligar Porque me faz tão mal Aquela energia Do não sei quem fez Não sei onde Não sei o que lá E vai entrando O nosso ouvido Ele não tem Não tem close Então não tem como A gente fechar o ouvido A gente é inundado Por um excesso De informações Que às vezes A gente nem se dá conta Então vamos propagar Essa coisa De como é legal Um ambiente Onde a gente pode Ouvir coisas boas Durante o nosso dia E isso é muito valoroso Ok Então a nossa rede De solidariedade Que funciona sempre A Carmen Lúcia A respeito Da mensagem Aqui do Enéas Ela diz Gostaria de mandar Um recado Do Enéas Que ligou Por causa Do problema da visão Sou professora De braile Na União Dos cegos Do Brasil Na rua Clarismundo De Melo 216 Na Piedade Lá temos Muitas atividades Para adultos Cegos Ouviu Enéas Clarimundo De Melo 216 Você pode procurar A Carmen Lúcia Que ela é professora De braile E está lá Para ajudar você A passar o tempo Tem outra pessoa Tem outra também Falando disso O Alfredo Conceição Lá da Pavona Sou deficiente visual E gostaria De me comunicar Com o Enéas Para ajudá-lo Enéas Caso você Deseje Entrar em contato Com o Alfredo Lá da Pavona Que também é deficiente visual Ele deixou o telefone aqui Ao final do programa Eu vou deixar lá Com a Leila E aí você pode Ligar para lá E pegar o telefone Do Alfredo Ok? Enéas Um grande abraço Para você Ainda tem mais uma outra Pessoa Que falando do Enéas Enéas Hoje deu bastante Ibope aqui Né Enéas Lá de Vila Isabel Gostaria de convidar O senhor Enéas A conhecer A Spleb Esse telefone Eu posso dar Para você 2288 9844 A Spleb A Spleb É a Sociedade Pro Livro Espírita Em Braile Tem uma série De livros espíritas Em Braile Que você pode ler Não sei se você Consegue ler Braile Se não Você pode aprender Lá Com a Sueli Que está lá Ajudando Então você pode Participar Viu Enéas Muita gente Participando com você Aqui Eu queria aproveitar Esse momento E que a gente Observasse o quanto A gente tem uma rede De solidariedade E a gente não está sozinho Porque a gente é invadido Por uma sensação De que O mundo está muito ruim E as pessoas são horríveis Então você vê De um depoimento De alguém Apareceram três pessoas E eu não imagino Quantas pessoas Vibraram pelo Enéas Né Então Vamos desconstruir Essa ideia De que as pessoas São ruins As pessoas são boas A gente não tem A oportunidade Então que bom Que a gente tem Essa oportunidade Eu fico muito feliz Júlia Fala aqui Para a Jaqueline Lá de Campo Grande Ela disse Que ela tem uma amiga Sim Que está saindo Com o seu O ex O ex dessa amiga Mas o ex Já está casado Então ela está saindo Com o homem casado Que foi namorado dela E ela já conversou Com ela várias vezes Ela tentou De suadir De não sair Mas a amiga É Teimosa Não quer Que se dane o mundo Ela quer Curtir Porque também fariam Com ela Se fosse o caso E ela pergunta E ela pergunta assim E aí Valdemir e Júlia O que a doutrina espírita E a psicologia Dizem sobre isso Eu estou errada? Ou sou uma idiota Por pensar dessa maneira? Jaqueline Eu queria te fazer Uma polêmica Sabe o que você De alguma forma Está pedindo para a gente? Que a gente decida Por você Sabe por quê? Se a gente diz assim Não Jaqueline Isso é muito ruim Aí você vai lá E vai dizer para a sua amiga Olha Júlia Voldeni Lá do programa Disseram que não pode fazer isso Você está sabendo? E se a gente diz Não Jaqueline Pode sim Não tem problema nenhum Você vai lá e vai dizer Olha Júlia Voldeni Então assim O que eu estou escutando Você dizer É que tem um conflito Dentro de você Algo está com dificuldade De aceitar Uma amiga Que faz algo Que você não acha Que é bom Você deseja consertá-la Como se você pudesse Tivesse que dizer assim Para eu ser amiga dela Ela precisa estar rezando Conforme a minha cartilha Né? Então É E Você também está dizendo Eu tenho uma certa Desesperança Nas relações E essa minha amiga Quando ela faz isso Ela comprova Essa minha desesperança Sobre fidelidade Sobre amor Porque é uma amiga Tão querida E ela faz isso Como pode Não é? Então Nós temos defeitos Nós temos imperfeições Nós temos dificuldades Nós temos julgamentos Nós temos Um monte de coisa Lembra que a gente está falando Da jornada de autoconhecimento? Então assim A jornada de autoconhecimento Da sua amiga Talvez envolva Descobrir Por que que ela Está se envolvendo Nesta relação Essa é a jornada dela Talvez a sua jornada Seja Como você pode descobrir Como conviver Com uma pessoa Que faz algo Que você desaprova Como é Para você Continuar acreditando Que é possível Ter uma relação Onde não existe Infidelidade Mesmo com todas Essas comprovações Que vão chegando Até você Seja por uma amiga Muito querida Inclusive Então Mais do que a gente Dizia que O que que é certo O que que é errado Até porque Essa não é O nosso lugar Aqui Eu convido você A pensar sobre O que que está Além Nessa situação Quais são as reais Dificuldades De estar Nesta relação Com esta pessoa O que que está Te incomodando Nessa situação E por que Isso está Te incomodando Porque está Incomodando É claro E por que Isso está Te incomodando Jaqueline Um abraço Para você E obrigado Por você ter Escrito para a gente Recebemos aqui Um versinho Da Érica Lá de São Gonçalo O programa de hoje Ouvindo vocês Está ótimo Dupla Júlia Júlia e Valdanir Gratidão Por vocês existirem E ela disse Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda A viver Ah que lindeira É o verso Da música Obrigada Érica Da Marisa Monte Marisa Monte Que canta Tem um ouvinte Que não se identificou E que fala Sobre mudança Não foi? Ah sim Tem razão Tem razão Tem um ouvinte Que é Ela não se identificou A gente não sabe Se é ela ou é ele Imagina até Que seja ela A gente imagina Faz uma fantasia Que seja ela Exatamente É do programa de hoje Hoje o programa Dessa tarde Está de muita ajuda Estou realizando Minha mudança E cada saco E cada caixa Leva uma correnteza De lágrimas Que bom que terei Com a sua companhia Por pelo menos Uma hora Um forte abraço Ah minha amiga Eu queria te dizer Me chamou a atenção Porque eu recentemente Eu escolhi Passar uma grande parte Do meu carnaval A gente esteve aqui juntos Antes do carnaval Inclusive falou sobre máscaras Eu escolhi passar Grande parte Do meu carnaval Também fazendo isso Não por uma mudança Externa Mas sim por uma mudança interna Tinha muitas coisas E eu não me canso De descobrir o quanto Eu guardo coisas Eu acho que vocês também A gente numa fantasia De que um dia eu vou precisar E esse dia nunca chega E eu parabenizo você Talvez esteja difícil Porque talvez não seja Uma mudança que você deseje Ou porque você esteja Revendo lembranças Que não estavam resolvidas Mas guardadas no baú Mas aproveite esse momento Para realmente desapegar De coisas, emoções, afetos Que você não deseja mais Às vezes arrumar o armário Ajuda muito a arrumar A nossa casa interna A nossa casa externa Reflete a nossa casa interna Então aproveite essa mudança Física Para também fazer um tantinho De mudança emocional Jogue fora seus apegos Jogue fora as coisas que você Sentimentas, emoções Que você acha que não te cabem mais Aproveita É isso aí Aproveita e faz as duas mudanças Exatamente A externa e a interna A Nalda Rocha Não, Nalda da Penha Ela disse Eu não consigo esquecer meu passado Que me marcou muito Eu morava em João Pessoa Com meus pais E eles se separaram E eu fui morar Com a minha irmã mais velha Um tempo depois Ela me mandou para o Rio de Janeiro Para morar com outra irmã E eu só tinha 16 anos Começou meu sofrimento Quando vim era adolescente E foi difícil Sou analfabeta Depois viajei para ver meus pais Minha mãe pediu perdão Mas até hoje não consigo esquecer E tenho 72 anos E sempre vem essa lembrança Choro muito Porque eu não consigo superar O que você pode dizer para Nalda Lá da Penha Primeiro eu gostaria de agradecer Nalda Porque a gente pedir ajuda É o primeiro passo Da nossa mudança E realmente tem aqui Uma dor muito grande A primeira dor que tem Que eu vejo É uma dor de uma rejeição Alguém Alguém tão importante Como pai e mãe Para você Com 12 anos Foi vivido certamente Como uma rejeição Como Eu não quero mais Não te quero mais Então Tem uma mágoa Aí que você carrega Muito tempo Só que Efetivamente Você está no caminho Você já entendeu O que você tem que fazer Que é perdoar Não estou dizendo Que é fácil O caminho do perdão Ele muitas vezes Passa pelo auto perdão Ele passa por Coisas Que a gente precisa descobrir Então O que eu diria Para você Siga Você está no caminho Peça ajuda Para transformar Esse sentimento Para se desfazer Disso que te faz Tão mal Porque Eu tenho certeza O que está escrito Aqui nesse papel É que você não está Se sentindo bem Com isso Me ajuda A me livrar Desse sentimento Porque Algo dentro de você Acredita que você Precisa mantê-lo Você precisa manter Esse sentimento Como seria assim Como eu posso Perdoar Essas pessoas Então você precisa Aprender A se desapegar Desse sentimento A efetivamente Deixar ir Porque é uma vingança Que na verdade Acaba sendo Contra você mesmo Quem está Vivenciando Um sofrimento Assim você não Deixa espaço Para o novo Chegar na sua vida Porque você está lá Vivendo Não consegue Esquecer o passado Então busque ajuda Busque efetivamente Ajuda Busque alguém Com quem você Possa compartilhar Vá em direção A esse perdão Pratique O perdão Mesmo que Você perceba Que não existe 100% De perdão Dentro do seu coração Comece a destrinchar O que você Precisa deixar ir Peça perdão A essa situação Perdão a você mesmo Perdão por tanto tempo Que você carregou Essa mágoa E que você não quer Deixar Não quer mais Existe um processo De libertação Aqui Com essas pessoas Para que você Possa deixar Elas caminharem E que você Possa também caminhar Você tem apenas 72 anos Só isso É Só isso Nalda E o perdão Não é para o seu pai Não é para a sua mãe Não é para a sua irmã Não é para ninguém Que está lá fora O perdão É para você mesmo E você vai ver Nalda Que a hora que você conseguir E você vai conseguir Você vai tirar Uma tonelada De peso Das suas costas Pode ter certeza Então aproveita E siga aí Essas palavras Da Júlia E não é conselho Tá Nalda É só uma conversa Aqui De amigos Tá Que está ouvindo E sentindo também A sua dor Um abraço Lá para o Dinho Lá do Giape Lá de Deodoro Ele veio correndo Para ouver O programa Muito bom Muito boa essa Dinho É para ouvir e ver Então ele Ouver o programa E ele não conhece A convidada A convidada está aqui Todo mês Dinho É a Júlia Júlia Tourinho Que está aqui conosco Todo mês Só mais de 10 anos Só uns 10 anos Nem conta para ninguém Não conta para ninguém Senão vai começar Entregando a idade dela Aqui Por favor Que ela não quer Nem falar disso Já parei De contar a idade De contar a idade Pois é E a Isolina Povil Também está dizendo O trabalho na caridade Muitas oportunidades Preenche Nos dá muitas oportunidades De preenchimento Desse vazio Que foi falado No início do programa Já que nós começamos Falando desse vazio Existencial E o trabalho na caridade Ajuda com toda certeza Nesse preenchimento A gente Até de manhã aqui Estava conversando com a Mônica Aqui no Mulher Brasileiro E está falando De Para superar frustrações Eu vou ver outras dores Vou compartilhar Com outras pessoas Eu vou visitar doentes Eu vou trabalhar Como voluntário Eu vou ver pessoas Que estão sofrendo Não para mim Glorificar por isso Mas para entender Que eu preciso Ainda agradecer Lembrando o Paulo Escrevendo lá Os tessalonicenses Tessalonicenses De graças por tudo E a gente precisa Aprender a isso Aprender isso A gente vem Passando por um processo Dentro do mercado de trabalho Inclusive De encontrar mais sentido E propósito Para as coisas que a gente faz Então Eu digo isso Porque as vezes As pessoas Têm um trabalho De muito tempo E dizem Ah mas Valdini Eu não tenho tempo De ir num orfanato Então eu convido Que você faça O seu trabalho Desse lugar No seu trabalho O seu lugar De você fazer Esse processo De encontrar um sentido maior Como por exemplo O exemplo que eu dei Se o seu chefe Testa a sua paciência Faça o exercício De adquirir Isso não é uma coisa Mágica Agora eu desejo ter paciência Essa lima Essa lima De impaciência É um exercício E a gente aprende Paciência com aquelas pessoas Que nos testam A paciência Perfeito Esse é o trabalho Agradecer também Aqui O pessoal do Facebook A Denise A Denise Quante Também a Marta Rola A Reijane Prado Lima Lá de Niterói Carmen Lúcia Rocha Também conosco aqui Mas quem Norma de Almeida Guimarães Também entrou Rose Gouveia Barrosos Nini Nini Xande A Rosângela Costa Socorro Rocha Mas quem aqui O Sander Rezende Que também está participando E muitas outras pessoas A Cleide Machado Estou aqui ligada E concordo Ouço muitas coisas boas Nessa rádio querida A gente faz um trabalho Danado aqui Cleide Para nos manter no ar E falando coisas boas O Enéas voltou a ligar Para a gente aqui Grande Enéas Você hoje Agradeço por todos Que me mandaram O recado De ajuda Sou do Benjamim Constant Não tenho ido Porque quem me leva É minha esposa Mas está doente Estou sem companhia Mas assim que der Retorno Um grande abraço E aí o Enéas Talvez aí perto Da sua casa A Renaclar e o Mundo De Melo 216 Seja mais perto Para você Então você pode Também entrar em contato Com os nossos amigos Da Deficiência visual Tem até pessoas Que Tem o Alfredo Ele pode te ajudar Que eu vou deixar O telefone do Alfredo Lá com a Leila E ao final do programa Você telefona Para a Leila E pega o telefone Do Alfredo Pelo menos Para vocês conversarem Enéas Vocês têm Experiências Em comum O Alfredo Pode te dar dicas Pode ajudar Conversar Trocar experiências Que vocês têm Muita Com toda certeza Para a gente acabar Aqui a Rosângela Costa Lá do Rio Comprido Diz que acabou De chegar lá Da terapia ocupacional E ela Curiosamente Falava sobre distimia Hoje estava mal E depois que saí de lá Me senti Muito melhor Ou seja Há pessoas lindas Que trabalham No bem Nas clínicas Sim É só ver isso A terapia Me ajuda muito A entender A limitação Dos outros E a sua própria Limitação Ontem também Lá no centro Que ela frequenta Que é o discípulo de Jesus A palestra Foi muito importante Um monte de recado Pois é Um monte de recado Você vai observando Pegando tudo O que é que eu posso Aproveitar disso O que é que eu posso Serar disso O que é que eu posso Aprender com isso E com certeza A gente vai aprendendo muito Tá bom Já ouvi uma musiquinha ali Que o Pablo começou A colocar ali Para dizer que acabou O meu tempo Agora que está ficando bom Pois é Agora que está ficando bom Fechamos aqui O nosso tempo Agradecendo de novo Aqui a Júlia Por estar conosco Pablo na técnica E o Caio lá Nas câmeras Obrigado E hoje a Leila Lá nos telefones Muito obrigado E a você Que está aí do outro lado Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Há